Não tem que te bater de frente 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 Não tem que te bater Não tem que te bater Não tem que te bater de frente Não tem que te bater de frente Não tem que te bater 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 de frente Não tem que te bater 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 I will wake up my best just to catch a fucking smile But for now I see myself in the 35 I can't wait for a day So we are living life in the night Baby God, then I will wake up, darling, then you wait Me on the block, block, baby, block, baby What kept me on the block, block, baby, bitch 32 shot, block, 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 baby What 32 shot, block, baby, block, baby What am I not doing? I will wake you up to 30 to 4 Se inscreva no canal Se inscreva no canal